Hoje, uma receita bem rapidinha, que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já fez ela. Uma brusqueta caprese, com ingredientes bem frescos, e hoje eu quero te ensinar algumas dicas pra deixar esse preparo ainda melhor. Então com vocês, brusqueta caprese. Vambora, vamos cozinhar. Eu vou começar pelos tomatinhos. Eu escolhi aqui tomate vermelho e o tomate amarelo. Ele vai dar uma cor diferente pro preparo e vai deixar o preparo bem bonito. Vou dividir os tomates ao meio. Picou o tomate, vou transferir pra uma tigelinha. Vou colocar sal, azeite, pimenta-do-reino, e um pouquinho de vinagre balsâmico. Traz um sabor especial e essa é a primeira dica no preparo. Pouquinho, tá? Não muito. Só misturar aqui e a gente deixa a nossa saladinha dando uma marinada aqui. Pão, azeite na panela e a gente vai chapear o pãozinho de fermentação natural, que vocês sabem, adoro usar pra esses preparos aqui. É um pão que, na minha opinião, é um dos melhores. Vou picar também mussarela de búfala. Vou dividir apenas ao meio, dessa maneira aqui. Léo, não quero utilizar mussarela de búfala. Pode usar como um? Pode. Não tem problema nenhum, não. Pãozinho chapeado. A gente vai pegar um dente de alho e esfregar aqui no pão. Idealmente, a gente faz isso com ele quente, porque ajuda realmente a liberar o sabor do alho aqui no pão. Esfregou, eu vou começar a montar. Esse ingrediente que eu vou utilizar não é muito comum, porém, fica muito gostoso. Eu acho que ajuda também a criar uma base pra receber os tomates, que é pasta de ricota. Aqui tem uma ricota processada com um pouquinho de creme de leite, parmesão ralado, sal e pimenta do reino. Jogou no processador, tá tudo certo, resolvido. Coloca aqui na base. Agora a gente vem com os tomates. Evita de colocar o líquido do tomate em cima do pão e é só despejar aqui. Coloquei o tomate, eu vou encaixar a nossa mussarela de búfala de uma forma bem despretensiosa aqui. Não precisa se preocupar em deixar muito certinho. E por último, eu venho com folhinhas de manjericão. E tá aqui nossa brusqueta caprese. Obviamente, um pouco mais de azeite por cima. Um preparo extremamente rápido, delicioso, que funciona pra receber alguém em casa, num café da manhã, escolhe a melhor situação e se joga. Vamos ver se tá bom. Adoro. Muito fresco, pãozinho bem enchapeado, tudo com bastante sal. Pra mim é perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal da Rede Bistec. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Valeu. Que delícia. Obrigado. 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 Obrigado.